Proteger e recuperar matas nativas próximas a rios e bacias hidrográficas. Essa é a ideia de um edital para financiar projetos em áreas que sofrem risco de insegurança hídrica. Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre e Belo Horizonte são alguns dos locais que serão atendidos. O edital lançado nesta terça-feira vai destinar 45 milhões de reais para financiar projetos em 18 regiões metropolitanas que sofrem com a pouca oferta de água. A ideia é recuperar 15 mil hectares de áreas de preservação permanente para a produção de água, quase o tamanho do estado do Ceará em terras preservadas. Os valores para cada projeto vão variar entre um milhão e meio e três milhões de reais e virão dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e da Caixa Econômica. As ações devem ser desenvolvidas ao longo de quatro anos e os selecionados vão contar com apoio técnico. Os agricultores familiares e da reforma agrária, eles são os beneficiados por essa ação. Ou seja, o governo federal vai investir na recuperação dessas propriedades. Mas os tomadores, ou seja, quem vai receber o recurso para viabilizar essa conduta, podem ser as instituições públicas, estaduais, municipais, as concessionárias de águas do país e as instituições privadas, as organizações da sociedade civil. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, uma das pré-condições para participar do edital é estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o registro público que traz as características dos imóveis rurais do país. Nós estamos buscando com isso colocar em prática o Código Forestal, dando assistência e recursos para aqueles que têm menos condições de acessar recursos e assistência. Então a condição é fazer o CAR, por outro lado, trabalhar com instituições que estejam operando nas regiões prioritárias identificadas pela Agência Nacional de Águas. A gente tem a condição de colocar o cadastro para monitorar os resultados de restauração e, portanto, sabermos efetivamente no tempo, não só a restauração das nascentes, mas a contribuição deste agricultor, deste assentamento para a produção de água na região. O edital para recuperar matas nativas próximas a rios e bacias hidrográficas vai estar disponível ainda esta semana. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente.